Escarlate Violeta, dois pacotes, dois boosters, tirado diretamente da caixa de boosters. Vamos ver se existe aqui alguns pacotes com alguma coisa, que não seja só uma holográfica reversa. Vamos ver aqui, o cachorro feito de pão. Fido, Fido. Aham, é esse aqui. Oh, coxo, reversa. Eu não tinha esse aqui, bom, enfim. Uh, cocaval, olha só. Não, é alguma coisa, mas é engraçado que veio na sequência aqui. Qua, coval, coaxuel. Bom, enfim. E o código, deixa eu colocar aqui. Quem sabe, nesse pacote aqui tem algo melhor que uma holográfica comum. Vamos lá, uma secreta, quem sabe. O... Spilpa, de pupa. De casulo. Harry Candy. Uhum. Ok. E o Nilepe, que é a evolução do Primeape, holográfica. É isso. E o código. Não teve nada agora. Bom, teve dosográfico melhor do que tudo reverso, né. Mas vem vindo mais dois pacotes de Escarlate Violeta. Tem tanta carta nessa expansão que... Enfim, vamos ver todas. Uh, tem algo. Tem algo. Aqui tem algo. Opa, pede. Flá, bebê. Dashband. Patiriço. Ah, Coraidon X. Bom, é bom. É bom, sorte. Já tenho, mas... É um bom repetido. Coraidon X. E o código. Pra quem quiser. Saiu. Mais um pacote. Vamos ver se tem alguma coisa. Engraçado que esses pacotes aqui são difíceis de abrir. Bom, eu acho difícil. Vai por ponta cabeça. Routes. Routes. Reflume. Rrapom. Gwident. Flamigo. Substituição e... Era isso. Era isso. Um código. Não foi dessa vez. Bom, teve uma coisa boa, né. Coraidão. Bem-vindos. Mais dois pacotes de Pokémon. Cartas de Pokémon. Escarlate Violeta. Vamos lá. Mas tem algo bom. Algo bom. Que isso. Ó, Browse. Noemia. Toadscrew. Código. Esquisa de Professores. E King Gamage. É holográfica. Aqui o código. E... Mais um. Abrindo rápido. Tem... Todo mundo tem peça. Vamos lá. E... Aqui. Toxel. Troupilds. Pachorrinho. Aham. E o... O Evolução Nova. Do Primeape. Regresso tá rara. Não foi dessa vez. Aqui o código. Dois pacotes. Escarlate Violeta. Só dois. Rápido. Só pra ver o que tem. Vamos ter sorte. Sei lá. Todo escuro. Aham. E... Mucky. Reverse. Código. E... Mais um. Vamos ter uma coisa aqui. Talvez tenha. Talvez... Não. Grivard. Uh. Talvez tenha alguma coisa. Viu um brilho. Ah, é bom. É o bichinho aqui. Terceira evolução. Engraçado. Eles são muito iguais. É uma evolução. Mas que não muda quase nada. Enfim. Código. É isso. Não foi dessa vez. Foi só um deste. E o... Mucky reverso. Acho que nem raro é. Não. Não é raro. E... Esse bicho. Elétrico. Obrigado por assistir. Quem sabe na próxima. A sorte vem. Tchau. 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 Tchau.